Fabiola, tem um famoso que foi a um evento usando uma máscara esquisita. Mostra a foto, a Fabiola revela quem é. Ah, ele é o irmão de uma famosa, a Leia. Aqui a Fabiola vive a cobra e mostra o pau. Aqui não mata a cobra. Não, não, aqui não mata. É o problema da cobra. É, então. A gente quer matar, mas não consegue. A Leia, ele é o irmão da Leia. Sandy, Leia, Sandy, Leia, Sandy, Leia. Olha aí. É o Júnior. É o Júnior. É o Júnior. Sabe onde ele foi assim? Lá naquele desfile de São Paulo Fashion Week, ele apareceu assim, mas ele disse assim, olha, gente, eu não vim de máscara para não ser reconhecido, não. Não é que eu não queria dar autógrafo, não é que eu não queria tirar selfie, não. Ele é muito simpático, Júnior. Ele não faria isso. Ele falou assim, é para fazer uma referência ao meu projeto de música eletrônica, o Manimal. É um projeto novo dele. Aí ele foi com essa máscara para divulgar, fazer propaganda do projeto dele.